Boa noite, meus amados, nós em Cristo. Vamos abrir as nossas Bíblias, a gente é a Fortalipse, capítulo 2. Vamos ver os Recípulos, a gente. Recípulos, capítulo 2, Recípulos, 1 a 7. Escreve ao anjo da igreja, em Éfeso, aquele que tem as sete estrelas, a sua testa, e que andam no meio dos sete caminhos de ouro, diz Eu conheço as suas obras, pelo ato de trabalho e paciência, que não pode suportar os maus e provar-se os que dizem ser apostos, não são, e os achastes mentirosos. Sofreste-se, tivesse paciência, trabalhaste atualmente pelo amor de meu nome, e não esclarecesse. Mas, deem o contradito, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra, depois de onde caístes, arrepende, e pratique as primeiras obras, pois, se não meia o trinquedo de a comente, ative e tirarei teu poder do seu lugar, se não se arrepende-se. Mas, deem isso, que ouvi as obras dos que falam aí, as quais eu também ouvi, quem tem ouvidos, ouça, o que o Espírito diz das igrejas, ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, a qual está no meio do paraíso de Deus. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai Eterno, nós te louvamos por nos reunir mais uma vez em teu sagrado nome. Senhor, muito obrigado por nos permitir estar aqui, debaixo da tua graça, da tua unção. Senhor Deus, que a leitura desta palavra, seja como uma espada cortante, penetrante em nosso coração. O Senhor sabe qual a medida que nós necessitamos, que ela corte, que ela perfure, e que ela realize o seu trabalho. Por isso te pedimos, Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, encarecidamente, nós pedimos o teu socorro, a tua ajuda, a tua intervenção, em nome de Jesus. Vem de maneira poderosa, de maneira soberana, falar a todos nós neste lugar. que esta palavra seja a vida em nós. Te rogamos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus amados em Cristo, lemos aqui estes textos relativos à carta, à igreja de Éfeso. Quero deixar aqui uma palavra de encorajamento a todos os irmãos reunidos aqui. Que o Senhor tenha total liberdade de nos advertir aonde nós necessitamos da advertência dEle. Que o Senhor venha nos encorajar aonde nós carecemos do Seu encorajamento. Meus irmãos, quando você lê esta carta, é inevitável que venhamos questionar. Eu creio que quando você olha para esta carta, não tem como não fazer uma comparação com esta carta que o apóstolo João recebe do Senhor, com aquela que Paulo também recebeu do Senhor. Naquela carta, nós vemos os princípios fundamentais para a igreja viver uma experiência profunda. Naquela carta, na carta que Paulo escreveu aos Efésios, nós podemos ver o que existe de mais profundo sobre a doutrina e a prática da igreja. Os capítulos 1, 2 e 3 da epístola aos Efésios, nós temos a doutrina. E os capítulos 4, 5 e 6, nós temos a prática. Então, quando você se depara com aquela epístola aos Efésios, nós podemos imaginar os primeiros anos daquela igreja. Que depósito espiritual! Para vocês terem uma ideia, a igreja de Éfeso era uma igreja tão intensa na vida e na doutrina, que aquela igreja foi um dos grandes instrumentos de Deus para a evangelização da Ásia Menor. A igreja de Éfeso era uma igreja tão rica a ponto de Paulo dizer para aqueles presbíteros no capítulo 20 de Atos, que ele pôde compartilhar com eles todos os desígnios de Deus, dia e noite, de casa em casa. Quando ficamos a imaginar como seria aquela igreja nos seus primeiros anos, nós podemos imaginar assim, nos seus 30 primeiros anos, porque depois, irmãos, depois de 30 anos, tudo foi se perdendo. E aí nós temos esta mensagem, ela não é uma mensagem de condenação, é uma mensagem de amor, porque quando o Senhor nos corrige, Ele nos corrige por amor. Quando o Senhor nos corrige, Ele não nos corrige para nos destruir, quando Ele nos corrige, Ele corrige para nos restaurar, para nos libertar, para nos curar, para nos transformar, para nos renovar. o Senhor nos corrige, porque Ele quer o melhor para nós. E esta é a carta. Esta carta é um chamado ao retorno daquela vida que eles haviam perdido. Então, meus irmãos e irmãs, eu não tenho muito tempo para expor todos os assuntos contidos nesta carta. Vou colocar alguns para vocês. Gostaria que vocês tomassem nota aqui do no versículo primeiro deste capítulo 2 de Apocalipse. Escreve ao anjo da igreja em Éfeso. Sabe o que significa Éfeso? Desejável. Porque a igreja sempre é desejável aos olhos do Senhor. O Senhor ama, o Senhor deseja a sua igreja. O Senhor busca sempre Ele mesmo na sua igreja. O Senhor busca o seu prazer na sua igreja. Meus irmãos, nós temos que entender o que é a igreja. Nós temos que compreender o caráter, a natureza, chamamento, invocação da igreja. Nós só vivemos de maneira periférica ou mesmo de maneira superficial porque nós não entendemos o que é a igreja. Porque se nós entendêssemos o que era a igreja, nós daríamos toda a nossa vida diante do Senhor em consagração para que o Senhor obtenha a sua igreja entre nós. Nós não seríamos pedras de tropeço. Nós não seríamos instrumentos de fofoca. Nós não seríamos nenhum obstáculo para o Espírito Santo na vida, na comunhão da igreja. se nós soubéssemos bem o que é a igreja na mente de Deus, nós iríamos nos dispor voluntariamente para que o Senhor nos usasse na comunhão, no compartilhar, na mutualidade, nas reuniões, na adoração, no estudo da palavra, nas orações, para que tudo pudesse funcionar debaixo da direção, da vida e da unção do Espírito Santo. Nós não perderíamos nenhuma oportunidade de orar, de adorar, de nos alegrar, de cooperar, mas parece que nós aceitamos a condição que Satanás impõe de querer prevalecer sobre a igreja. O Senhor disse que a igreja que ele está edificando, Satanás não prevalece contra ela. E digo para vocês que muita coisa que está aí usando o nome de igreja não é igreja. Ou então nós temos que jogar a Bíblia de lado, irmãos, e procurar outra coisa para ler. Muita coisa que tenta parecer com a igreja, que tem reunião da igreja, que se disfarça na adoração, que se disfarça na oração, que se disfarça na palavra, não é igreja, irmãos. Nós temos uma covardia de nos olhar na luz do Senhor, para que o Senhor possa passar em fileira e dizer o que realmente nós estamos fazendo. Se é ouro, se é prata, se é pedra preciosa, ou se é madeira, palha e feno. Irmãos, você sabe o que pode estar acontecendo? É que nós estamos nos acostumando com a degradação, nós estamos aceitando, aceitando de maneira cômoda a frieza espiritual como uma condição normal. Não é, irmãos, não é. A igreja não é constituída de pessoas acovardadas. A igreja, por excelência, ela é constituída de pessoas ousadas e corajosas. A igreja é o ajutamento dos santos que foram comprados pelo sangue de Cristo Jesus. A igreja, ela é constituída de pessoas que foram habitadas pelo Espírito Santo. A igreja, ela é constituída de pessoas que têm a consciência de que o nosso Senhor Jesus voltará para ela. Então, como nós podemos dizer somos a igreja, somos o corpo de Cristo e não temos nenhum sinal evidente disso? A única coisa que nos caracteriza é ter uma Bíblia na mão, vir para uma reunião, reunir, ir para casa, continuar nossa vida, fazer nossas orações. A gente chama isso de vida cristã nem de igreja, não é igreja, irmãos, é uma comunidade de bairro ou uma comunidade de várias pessoas que se reúne debaixo de quatro paredes, ou dentro de quatro paredes, debaixo de um teto, isso não é igreja, irmãos, a luz da Bíblia, isso não é igreja, não podemos chamar de igreja um ajuntamento de pessoas que ama fofoca, que ama maledicência, não podemos chamar de igreja um grupo de pessoas que se sente, não se sente motivadas na oração, não tem amor pela palavra, não tem um profundo anelo de comunhão, não podemos chamar de igreja, um tipo de organismo vivo constituído de pessoas que não estão comprometidas em amar e apressar a volta do Senhor, chamemos isso de qualquer outro nome, menos de igreja com I maiúsculo, porque a igreja que o Senhor Jesus edificou é outra coisa, irmãos, a igreja que o Senhor Jesus edificou, Ele disse, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, como podemos chamar de igreja, grupos onde nós vemos as portas do inferno prevalecendo, onde não vemos o entusiasmo, a alegria, o gozo do Espírito, como podemos irmãos achar que a igreja é isso? Então, nós temos que perceber que Satanás ele é um ladrão por excelência, a sua especialidade é matar, roubar e destruir, ele vai matando os nossos afetos, ele vai destruindo a nossa visão, ele vai corrompendo a nossa espiritualidade, e nós vamos nos acostumando com tudo, nossa carne, ela não aproveita para nada, ela não ajuda em nada, ela se alia a própria, as próprias ações de Satanás, por isso é um desafio irmãos e irmãs, nós buscarmos a compreender e a viver vida no Espírito, vida devocional, vida íntima de oração, é um desafio para nós, temos um profundo relacionamento com a palavra, porque com absoluta certeza, digo para vocês com segurança, foi isso que a igreja de Éfeso perdeu, não foi por falta de advertência, se você observar, Paulo faz duas advertências aos irmãos em Éfeso, a primeira está no capítulo 20, o versículo 28 do livro de Atos, quando ele diz para os presbíteros de Éfeso, atendei por vós, irmãos eu quero dizer algo aqui, eu sei que tem irmãos aqui, anciãos, aqui dessa cidade Tapejara e também de outras cidades, aqui eu abro um parêntese para falar com eles, irmãos, e eu me incluo no meio deles, nós que fazemos parte de um grupo de anciãos, de presbíteros, que temos tido o chamado do Senhor em cargo do alto, para exercermos uma função nobre, talvez a mais nobre que exista, porque nós expressamos o pastoreio de Cristo sobre as suas assembleias, sobre o seu povo, com vara, com cajado, como anciãos, nós somos aqueles portadores, como esses anjos que nós vemos nessas sete cartas, ao anjo da igreja em Éfeso, ao anjo da igreja em Esmirna, pergam e assim sucessivamente, essa palavra anjo, é a palavra grega para mensageiro, esse mensageiro é um corpo corporativo constituído de homens, porque é através deles que Deus fala, é através desses anciãos que Deus estabelece a sua direção, são as ovelhas guias, não são homens especiais, mas são homens com um especial encargo sobre as assembleias do Senhor, não é uma hierarquia, não é uma pirâmide de liderança, porém, homens que recebem um chamado de Deus, e eles recebem a autoridade dos céus, não para suplantar, para mandar, mas para servir o corpo de Cristo, para que todos possam chegar à unidade da fé, ao pleno conhecimento de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura de Cristo, para que haja edificação e crescimento, então anciãos, irmãos, digo para vocês, algo muito sério da parte do Senhor, gostaria que vocês atendessem, observem bem o que Paulo diz em Atos capítulo 20, e o versículo 28, atendei por vós, primeiro ponto, é importante que os anciãos tenham comunhão entre eles, é de fundamental importância que haja entre eles, amor, cuidado, atendei por vós, cuide uns dos outros, cuide das casas uns dos outros, sirvam-se uns aos outros, aí ele diz do rebanho, o qual o Espírito Santo vos constituiu, bispos, bispo, a palavra bispo, vem de um vocábulo grego que é episcopo, ep, alto, escopo, dá uma ideia de um mapa, de um planejamento, aquele que tem a visão ampla, aquele que tem a visão que enxerga mais longe, que vê o todo, não é porque eles estão no alto, mas é porque eles têm a obrigação de olhar para o alto, eles têm a obrigação de estar em conexão com os céus, comunicar à igreja a mente e a vontade de Deus, muitas assembleias estão morrendo, irmãos, anciãos, eu digo para vocês, muitas assembleias estão morrendo, porque os anciãos já estão espiritualmente mortos, frios, indiferentes, não tem vida, muitas assembleias estão desestimuladas, porque os anciãos estão desestimulados, estão perdendo o compromisso, estão totalmente alheios aos sentimentos, ao tempo e à vontade de Deus, então essa é uma das exortações, e Paulo continua aqui, aí ele fala assim no versículo seguinte, eu sei, ele fala para os anciãos de Éfeso, que depois da minha partida, lobos vorazes, saltarão sobre vocês, então, Paulo está aqui dando uma exortação aos presbíteros de Éfeso, para que eles cuidassem deles, para que eles cuidassem da igreja, como aqueles atalaias, atalaias, irmãos, anciãos, presbíteros, eu digo algo para vocês, tem uma posição de atalaias sobre o povo de Deus, quando eu uso a palavra sobre aqui é com muito cuidado, sobre aqui não é colocar você em um grau de importância, mas de um profundo significado espiritual, seja atalaia, que você possa ser aquele que se adiante e diga para o povo o que realmente está acontecendo, o que vai acontecer, que você seja aquele que tenha a ousadia de comunicar a mente de Deus para o povo, não seja alheio, não chegue atrasado, porque irmãos, muito daquilo que está se perdendo hoje no corpo de Cristo, a culpa não é dos jovens, a culpa não é das irmãs, a culpa não é dos irmãos, a culpa é dos atalaias, são os atalaias que estão fracassando, vou ler um texto para vocês aqui em Lamentações, eu acho até que eu já li esse texto, vou repetir, a repetição irmãos, não é ruim não, é edificante, Lamentações capítulo 5, o versículo 14 diz assim, Lamentações 5,14, os anciãos não se veem mais na porta, porta na Bíblia fala de revelação, os jovens deixaram suas canções, tem uma versão que diz assim, os anciãos não se colocam mais na porta, por isso os jovens não cantam, então meus irmãos, quando os anciãos perdem essa posição de porta, ou de revelação, alegria para no meio do povo, a igreja começa a cair no comodismo, a igreja começa a cair no desânimo, aí eles deixam o apacentamento e começam o apau-sentamento, aí acham que bater, ser duro, meus irmãos, sejam atalaias de Deus sobre a sua casa, vocês têm uma carga muito grande e essa carga ela tem que ser cultivada numa vida devocional, antes de ir ao povo tem que estar diante de Deus irmãos, tem que ter comunhão com Deus, então a outra exortação, eu não posso me demorar muito nesses temas, está aqui em 1 Timóteo, vamos para a 2ª exortação à igreja de Éfeso, 1 Epístola que Paulo escreveu, a Timóteo, o capítulo 1, o versículo 3 diz, como te roguei, ele está falando para Timóteo, quando parti para Macedônia que ficasse em Éfeso, para quê? Para advertir alguns que não ensine outra doutrina, meus irmãos, observe bem, aqui nós temos uma explicação para o que ocorreu com a igreja de Éfeso, possivelmente irmãos, o primeiro ponto, os anciãos fracassaram, os anciãos fracassaram, segundo ponto, outra doutrina, amados irmãos, sejamos cuidadosos, existe muitas coisas sendo ensinadas aí que elas não são de Deus, existe muitos irmãos gastando tempo com historietas, não percam tempo com isso, porque são estas coisas, estas coisas que destroem a eficácia da obra do Espírito Santo, são estas outras doutrinas que se tornam entulhos na vida da igreja, e impedem o fluir da vida, são estas outras doutrinas que desviam a nossa visão, que roubam do nosso coração a centralidade de Cristo, estão entendendo irmãos? Isso é sério, não adianta ficar culpando irmãos, a dureza do coração do mundo, não adianta ficar culpando, porquê que está acontecendo tanto divórcio hoje no meio dos irmãos, é incrível, já viram isso irmãos? Não sei aqui na região de vocês, mas na região onde eu vivo, divórcio agora virou moda, ainda mais que se divorcia em dois meses, aí os irmãos estão fazendo encontros de casais, conferências de casais, irmãos, nada disso adianta, não sou contra isso não irmãos, eu quero dizer que nada disso adianta, porque eu acho que nosso problema principal não é problema conjugal, problema conjugal não é o problema principal, não adianta que você querem resolver o seu problema conjugal, eu creio que aqui muitos estão passando alguma dificuldade no seu casamento, então eu vou te falar algo, você está perdendo tempo em querer resolver o seu problema conjugal, você não vai resolver, está certo? Porque o seu problema não é com o outro, o seu problema é com Deus, é com Deus, você não tem problema com a sua esposa, você não tem problema com seu esposo, você tem problema com Deus, porque se você ajustar o seu relacionamento com Deus, inevitavelmente vai ajustar o seu relacionamento com o seu cônjuge, o seu problema não é um problema com o seu marido ou com a sua esposa, você tem um problema com Deus, pode olhar, pode olhar, vai atrás, vai atrás você vai ver, as últimas pessoas que eu pude perceber, que pude ver a questão de divórcio, com certeza um dos cônjuges já tinha perdido o Senhor, porque quando você tem, quando você tem um relacionamento com Deus, irmãos, é impossível você não observar as deficiências que você tem no relacionamento com os outros, porque na luz de Deus você vai ter luz para ver onde você está falhando como marido como pai como irmão é na nossa comunhão não é fazer encontro de casais que nós vamos ajustar o nosso casamento sabe onde você vai ajustar o seu casamento quando você tiver intimidade com Deus seu problema de intimidade com seu cônjuge é problema de intimidade com Deus seu problema de relacionamento com seu cônjuge é problema de relacionamento com Deus irmãos vou colocar um ponto aqui eu vou fechar esse parêntese Gênesis 2 18 diz assim não é bom que o homem esteja só quem foi que disse isso irmãos foi Adão não foi Deus que disse porque se fosse Adão eu falo para vocês irmãos que eu ia ficar numa confusão mas graças a Deus que foi Deus que disse não é bom porque para Adão estava muito bom ficar só ou você acha o contrário então pense comigo porque eu já vi muitos irmãos dizer assim que quando Adão estava dando nome para os animais de repente ele olhou de lado e falou vai cada animal tem o seu par e eu estou aqui sozinho aí de repente ele começou a ficar deprimido aí Deus levou ele para sono irmãos essa história não está na Bíblia a Bíblia vai dizer assim que quando a mulher pecou sabe o que Adão disse a mulher aqui desce sabe o que ele estava quer dizer eu estava muito feliz até essa mulher aparecer começa a entender irmãos a Bíblia diz que Deus na virada do dia tinha comunhão com Adão nós não sabemos quanto tempo ele viveu assim porque irmãos quem tem Deus precisa de mais alguma coisa para sua vida Adão não precisava de nada ele tinha Deus ele foi o primeiro criado a Bíblia diz que primeiro Deus criou o homem não sabemos quanto tempo durou para criar a Eva mas sabemos que naquele tempo que ele estava sozinho ele não estava sozinho ele tinha Deus Deus era tudo para o Adão pense comigo aí foi Deus que disse não é bom e não é bom mesmo não é bom sabe porquê irmãos porque Deus Deus ele é essencialmente relacional e Deus criou o homem e a mulher para que através do homem e da mulher eles pudessem experimentar um tipo de comunhão diferente porque Adão ele tinha comunhão com aquele que estava acima dele e ele tinha comunhão com toda criatura que estava abaixo dele porque ele tinha autoridade sobre os peixes do mar as aves dos céus e os répteis na terra mas Adão não tinha comunhão com o outro igual esse outro igual lhe faltava mas sabe o que Deus fez? Ele criou a mulher quando Deus criou a mulher ele mostra o princípio fundamental do casamento o princípio fundamental do casamento é que somente no casamento a harmonia da trindade pode ser manifestada e expressada o problema é que a gente casa para ser feliz a gente casa para ter isso para ter aquilo para ter aquilo outro e a gente demora a entender que a gente casa para que no nosso casamento nós possamos desfrutar certas virtudes que a trindade tem que só é possível experimentar no casamento é no casamento que nasce a primeira expressão de igreja na minha vida termo de amor comunhão perdão perdão companheirismo mas a gente só quer ser cristão aonde? aqui eu ouvi uma história uma vez há muitos e muitos anos que um dia o irmão que morava no fundo do local de reunião ligou para o pastor e falou pastor o senhor podia vir aqui porque chegou uma irmã com os filhos até deu o nome da irmã e eles trouxeram todas as malas e aí o pastor foi quando o pastor chegou lá estava a irmã com as malas saco de panela tudo aí o pastor perguntou para ela irmã o que você está fazendo aqui? aí ela disse eu vim morar aqui e o marido ali do lado emburrado e o marido disse não nós vamos voltar para casa ela disse não nós vamos morar aqui porque aqui no culto eu tenho o melhor marido do mundo na minha casa eu tenho o pior homem eu tenho um grande inimigo no meio dos irmãos meu marido é um amor então nós vamos ficar aqui irmãos é uma história mas será que não é isso irmãos sabe qual o nome dessa história dissimulação nós precisamos ser transparentes irmãos porque não adianta casamento não é vida com o outro casamento é vida com Deus vida com Deus vocês podem fazer todo o curso que vocês quiserem podem ouvir todas as mensagens de casamento mas eu falo para vocês a chave está no relacionamento com Deus quando você aprender a relacionar com Deus você vai aprender a relacionar com seu cônjuge do contrário vai ficar patinando a maionese para o resto da vida e muito cuidado porque Satanás tem destruído muitos casamentos nesses dias então coloque o seu casamento diante do Senhor vá você suba até os mais altos céus cultiva uma vida íntima com Deus e você vai ver a graça que você vai ter para viver com o seu cônjuge então vamos voltar aqui irmãos Apocalipse 2 vamos terminar de ler o texto que ainda não concluímos escreve ao anjo da igreja então já falei sobre essa palavra igreja em Éfeso desejável aquele que tem as sete estrelas essas sete estrelas aqui você vai ver no versículo 20 do capítulo 1 que é uma referência ao anjo de cada uma das igrejas e este anjo é o mensageiro é aquele corpo plural de anciãos que representa o testemunho da autoridade do governo de Deus sobre a sua casa agora eu quero que você observe essa frase aquele que anda no meio dos sete candeeiros de ouro então quem está falando com a igreja de Éfeso aquele que anda no meio dos sete candeeiros de ouro Apocalipse 1 versículo 20 diz que esses candeeiros são as sete igrejas da Ásia isso quer dizer que dentro do contexto interpretativo hermenêutico aqui de Apocalipse este candeeiro representa a igreja o que que significa aquele que anda no meio dos sete candeeiros então nós podemos traduzir assim aquele que tem toda a centralidade e preeminência na igreja então quem é Cristo aqui para esta comunidade de Éfeso aquele que tem a centralidade então nós podemos aqui apontar um outro grande problema que levou esta igreja a perder o amor a se tornar apenas uma igreja nominal Cristo com absoluta certeza ele perdeu o lugar de centralidade em Éfeso então nós podemos aqui voltar atos 20 28 e 29 mostra o primeiro problema da igreja de Éfeso com certeza foi o problema entre os anciãos e digo para vocês todos os irmãos anciãos que estão aqui eu digo para vocês pode acontecer o problema que for na igreja no meio dos irmãos eu digo para vocês os anciãos permanecerem de pé firmes unidos não há manifestação satânica maligna capaz de destruir a igreja primeiro Satanás ele sempre procura fissuras no meio dos anciãos porque ele sabe que se ele consegue ferir o pastoreio de Cristo no meio da Assembleia se dispersa o rebanho é isso que ele faz então nós vimos primeiro depois nós vimos a questão da doutrina 1 Timóteo capítulo 1 versículo 3 não permita que outros eu coloquei você eu te admoestei aí em Éfeso para que você não permita que se ensine aí outra doutrina quando o presbitério o grupo de anciãos aqueles que expressam o pastoreio de Cristo na Assembleia eles estão em conflitos eles estão em desânimo eles apagam o fogo do Espírito em suas vidas consequentemente nós temos o enfraquecimento da doutrina quando nós temos o enfraquecimento da doutrina a igreja fica vulnerável a todo tipo de ensinos de demônios meus irmãos internet hoje tem sido um terrível instrumento de satanás em muitos pontos não em tudo mas em muitos pontos e hoje os irmãos as irmãs vivem hoje na internet procurando novidades e quando acham alastram-se essas informações esses vídeos no meio do povo os irmãos não tem filtro agem de maneira indiscriminada irmãos eu falo isso porque eu já vi em muitos momentos inúmeras vezes os irmãos distraídos com vídeos recheados de heresias eles não foram capazes de perceber muitos enganos sutis mensagens que são sensacionalistas mensagens tendenciosas e as pessoas não veem as pessoas são levadas de uma maneira tão fácil para o engano você batalha anos levando a pessoa para ver a luz ela não vê mas vem alguém ali com uma mensagem aparentemente linda mas tem um caminho de trevas e as pessoas creem naquilo facilmente se deixam levar mas de quem de quem é culpa dos anciãos porque eles não estão mais nas portas estão perdendo a revelação aí nós vemos o enfraquecimento da doutrina e o que nós vemos agora Cristo não é mais o centro Cristo não basta Cristo não é aquele que anda no meio tem a posição de preeminência de centralidade na igreja por isso nosso cântico é tão fraco tão esquelético tão frio por isso nós temos perdido o prazer de levantar nossa voz e glorificá-lo no meio da reunião da assembleia por isso que nós temos caído no silêncio do formalismo na morbidez da religião ou nos extremos do sensacionalismo e porquê irmãos porque é justamente toda esta a obra de Satanás eu encorajo vocês peço o Senhor Senhor sonde sonde minha vida sonde o meu coração não permita que o teu fogo apague dentro de mim não permita que nós sejamos uma igreja fria indiferente uma igreja caracterizada pelo formalismo pelo sensacionalismo nos livre disso irmão será que nós não ficamos incomodados por ver que Cristo não é central será que nós não ficamos incomodados pelo enfraquecimento do ensino da doutrina será que nós não ficamos assustados por ver um presbitério frio indiferente sem a palavra sem a revelação os jovens se perdendo o mundo levando levando os nossos jovens levando os nossos adolescentes levando as nossas crianças e nós dizemos que somos a igreja que igreja irmãos quando é que a gente vai acordar e vamos nos humilhar aos pés do Senhor e dizer Senhor vem faz tudo de novo quando é irmãos que que precisa acontecer mais o que precisa nós nós estamos preparados para enfrentar a volta do Senhor eu não posso crer irmãos que nós como igreja somos só isso essa é o máximo da expressão que nós temos alcançado será que Deus é tão mesquinho assim porque o Deus da história o Deus da palavra é outro o Deus da palavra o Deus da Bíblia ele não dá o Espírito Santo por medida ele transborda quando a Bíblia fala do derramar do Espírito Santo diz que se derramar ele seria transbordante quando o Espírito Santo veio na igreja de Atos aquela igreja transbordou aqueles cristãos transbordaram hoje nós não vemos um transbordamento de alegria um transbordamento de vida um transbordamento de prazer um transbordamento de poder o que vemos é um transbordamento de frieza de indiferença de vazio isso não é igreja irmãos se vocês disser pra mim que isso é igreja então eu estou pregando o evangelho às avessas nós não podemos ficar nessa tentativa nós temos que tirar todas as máscaras tirar todos os entulhos porque Deus irmãos o olhar dele nos transpassa o olhar dele vê tudo Deus ele vê tudo então não adianta nós tentar enganá-lo nós precisamos ser sérios porque o nosso Deus é sério nós temos que amar santidade porque o nosso Deus é santo quantas pessoas permanecem na igreja comendo pão bebendo cálice em pecado em prostituição em adultérios quantas pessoas partem o pão e não sentem temor não sentem reverência estão com suas mentes recheadas as tomadas tomadas de pornografia mas de manhã parte o pão cultuam não tem temor não tem reverência por quê? sabe por quê irmãos? digo para vocês está aqui o candeeiro já foi removido já foi removido nós temos as fórmulas nós temos as aparências mas nós não temos a vida porque lá na igreja de Éfeso naquele princípio quando aqueles irmãos viviam em conformidade com a doutrina a prática doutrina andavam juntas as coisas não eram assim irmãos agora eles conseguem ter boas obras labor perseverança batalho pelo nome do Senhor mas eles não têm um amor quando a Bíblia diz assim abandonar-se o teu primeiro a palavra primeiro ali irmãos não quer dizer que o amor tem uma classificação a Bíblia não sustenta isso a palavra aqui foi infelizmente mal traduzida a palavra aqui vem de um vocábulo grego é protein é o melhor o melhor o que significa que é abandonar o melhor do teu amor a Bíblia diz que Deus é amor Deus é amor por excelência todo o ser de Deus é amor abandonar o amor é o desprezo ao próprio Deus é abandonar o próprio Deus e porque eu sei disso porque está claro está evidente olha o que o Senhor diz assim quando ele termina de dizer no versículo 4 deixaste o teu primeiro o melhor do teu amor aí ele diz lembra-te pois de onde caístes e eu te pergunto onde foi que a igreja de Éfeso caiu no amor o amor é a base de tudo irmãos o amor é a base de tudo é a base de todo relacionamento é a base de todo serviço é a base de todo governo é a base de toda obra aí eles caíram eles caíram no amor eles fracassaram no amor o Senhor diz para essa igreja lembra-te onde foi que você caiu porque irmãos satanás ele quer não é seu amigo da igreja não ele quer destruir a igreja se nós somos a igreja se nós somos mesmo irmãos então nós temos que concordar com uma coisa satanás tem um ódio infernal por nós ele ranja os dentes por nós mas uma das suas mais terríveis estratégias o que ele tem feito ao longo da história da igreja é se unir à igreja é fazer com que os cristãos se sintam à vontade com ele sem perceber que ele está no meio deles foi assim que ele vem destruindo o testemunho do nome do Senhor em muitas assembleias ao longo da história da igreja irmãos quando você conhece a história da igreja você vê que nos trezentos primeiros anos da história da igreja apesar de todas as dificuldades perseguições a igreja era audaciosa e corajosa nos cem primeiros séculos nos cem primeiros séculos a igreja sofreu todo o tipo de perseguição se você pegar do ano sessenta e quatro até por volta do ano duzentos e noventa vamos colocar no ano trezentos e doze quando foi feito o édito de milão nesse édito estava escrito o final da perseguição aos cristãos foram dez imperadores que se levantaram para varrer a igreja da faça da terra eles não conseguiram eles não conseguiram mas satanás ele fez uma estratégia terrível devastadora ele parou de perseguir a igreja de maneira que não demorou muito aproximadamente duas gerações seguintes o cristianismo se tornou a religião oficial do império romano não haveria necessidade mais que alguém nascesse espiritualmente nascesse de novo se você nascia naquela época no império romano você já era um cristão só de você nascer no império romano você já era um cristão e com isso irmãos não houve um crescimento espiritual a igreja foi se perdendo a igreja foi se perdendo na visão e foi se degradando na vida aí nós temos se você estudar na história da igreja tem um período conhecido como a idade das trevas que vai do ano 500 até o ano de 1500 precisamente até o dia 30 30 de outubro de 1517 a idade das trevas período mais negro da história da igreja mas nesse período irmãos se você for olhar a igreja era um império era um grande império um império que dominava que entronizava e destronizava reis mas espiritualmente a igreja era uma vergonha porque é assim que Satanás faz então meus irmãos a minha palavra para vocês aqui é uma palavra de um grande encorajamento que nós possamos olhar para aquilo que está nessa carta isso aqui tem que se tornar a nossa oração a palavra de Deus quando é ministrada a nós precisa se tornar a nossa oração e que nós venhamos orar para que os presbíteros os anciãos sejam esses atalaias de Deus que haja entre eles cooperação comunhão mutualidade cuidado e que eles sejam aqueles que expressam o governo a direção de Deus sobre o seu povo que nós venhamos orar irmãos para que o senhor possa restaurar a vida na palavra para que a doutrina a doutrina cristológica a doutrina que é o verdadeiro ministério da palavra seja a evidência do ensino da pregação proferido no meio do povo de Deus que nós venhamos orar para que nada roube a preeminência e a centralidade de Cristo do nosso meio foi isso que a igreja de Éfeso perdeu e aqui agora nós vamos vendo irmãos como as coisas vão se abrindo dentro dessa carta porque nós lemos que o senhor é aquele que está no meio no centro do candeeiro mas é que o senhor diz que ele vai remover o candeeiro nós podemos traduzir essas palavras aqui dentro dessa própria carta a igreja de Éfeso porque este é um dos princípios da hermenêutica você precisa traduzir um texto dentro do seu contexto e aonde nós encontramos candeeiro encontramos no versículo primeiro e depois encontramos no versículo 5 o que que diz sobre candeeiro no versículo primeiro que o senhor é aquele que anda no meio dos sete candeeiros significa que ele é aquele que tem a centralidade no meio do seu povo então o que que significa espiritualmente perder o candeeiro é perder a centralidade de Cristo perder a centralidade de Cristo quando a igreja quando a igreja irmãos ela cai como a igreja de Éfeso caiu a igreja de Éfeso caiu quando ela fracassou no relacionamento com Deus no relacionamento com Deus mas ela nunca viu irmãos ela nunca via a sua queda eles achavam que estavam bem eles tinham um otimismo cego eles não eram capazes de ver que estavam caídos porque os versículos 2 e 3 vão mostrar isso para nós veja o que o senhor diz assim no versículo 2 eu conheço as tuas obras aí o senhor vai citar estas obras mas depois o senhor vai dizer que esta igreja estava caída você vê irmãos muitas obras mas o que é fundamental nós precisamos buscar irmãos o que é fundamental não são obras porque obras tem muitas nós podemos ter obras de caridade nós podemos ter uma igreja conhecida uma igreja conhecida por cuidar dos órfãos das viúvas dos pobres nós podemos ser conhecidos como a igreja que evangeliza os perdidos mas o senhor pode dizer que isso embora sejam coisas boas essas coisas estão numa base errada as coisas boas numa base errada não agrada ao senhor o senhor está dizendo volta e pratica as primeiras obras o senhor olhe bem deixa eu te mostrar versículo 2 eu conheço as tuas obras está vendo aí agora veja versículo 5 a última frase arrepende-te e pratica as primeiras obras consegue ver conheça as tuas obras volta pratica as primeiras obras o senhor quer dizer o senhor está dizendo para a igreja de Éfeso que tudo que ele vê aqui que eram obras boas não era o que o senhor buscava nela o senhor não estava agradando disso olha teu ardo trabalho paciência não pode suportar os maus provaste os que se dizem aposta e não são sofresse tivesse paciência trabalhaste arduamente pelo meu nome está vendo aqui irmãos tantas obras boas sabe o que significa isso irmãos essas coisas deveriam ser consequências consequências o senhor diz volta e pratica as primeiras obras quais são as primeiras obras da igreja atos 2 42 a palavra doutrina dos apóstolos a comunhão o partido do pão as orações agora vejam irmãos vamos pegar cada uma delas e olhar na nossa experiência a palavra de Deus doutrina aquilo que está em 1 Timóteo 1 3 outra doutrina não ensines outra doutrina mas vamos pegar só a palavra doutrina ou a palavra ensino que é o encargo do ministério dos mestres eu pergunto para vocês isso vale para mim para todos nós nós temos a boa doutrina entre nós o bom ensino nós temos visto a unção de mestres naqueles anciãos que estão entre nós essa é uma pergunta irmãos nós precisamos responder existe mesmo somos um rebanho pastoreado pelo cajado do ensino pela vara da pregação somos nós somos uma igreja conduzida a pastos verdejantes das revelações bíblicas as águas tranquilas das insondáveis riquezas de Cristo então não temos pastoreio então nós temos que responder irmãos precisamos ir aos pés do Senhor por isso irmãos porque nós podemos simplesmente tapar os nossos ouvidos voltar para as nossas casas e lá em Goiânia lá em Londrina Tapira Tapejara Cianorte aí na segunda na terça seja lá o dia que vocês reúne todo mundo volta a rotina aí o Senhor vai dizer eu não quero isso eu quero que é fundamental eu conheço as obras de vocês eu quero são as primeiras eu quero o melhor das obras de vocês e o melhor não é isso isso deveria ser a consequência do melhor sabe por que vocês não tem as primeiras obras porque abandonaram o meu primeiro amor porque quando você abandona o melhor do amor você perde o melhor das obras aqui nós temos primeiro amor e primeiras obras essas duas coisas estão ligadas percebe o quanto essa carta é um tromboneo de Deus para nós nesse tempo irmãos como nós precisamos fazer com que essa palavra se torne a nossa oração nós não podemos nos acostumar com o culto de ontem irmãos esse é o grande perigo nós não podemos nos acostumar com o maná de ontem Deus tem todos os dias um maná novo todos os dias ele tem algo bom e maravilhoso para nós mas nós nos acostumamos a comer migalhas migalhas Deus não quer que você coma migalha ele deu a vida dele pela sua igreja Paulo diz assim em Efésios capítulo 5 versículo 25 maridos amai vossas mulheres como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela ele se entregou pela sua igreja ele deu Deus deu o melhor que ele tinha pela igreja então ele não quer que a sua igreja coma migalhas ela tem que comer o melhor ela tem que se alimentar do melhor das profundezas e das insondáveis riquezas de Cristo meus irmãos que o Senhor nos ajude que o Senhor nos ajude eu lamento não termos avançado tanto aqui nessa carta mas encorajo vocês a ler exaustivamente estude esta carta como essas outras mas comece aqui por essa carta veja quantas riquezas quantas advertências quantas exortações nós podemos ganhar do Senhor transformar isso em oração e a oração se transformar em realizações em milagres de Deus na nossa vida nós precisamos nos tornar uma casa o Senhor disse a minha casa será chamada uma casa de oração nós precisamos nos tornar uma igreja de oração uma igreja onde as pessoas oram pessoalmente e oram congregacionalmente a reunião da igreja de oração ela precisa ser tão contundente tão forte como a reunião da mesa do Senhor então meus irmãos eu peço a vocês eu encorajo vocês a buscarem se vocês já tem e aqui eu não estou falando para uma cidade tem várias aqui irmãos coloque isso como prioridade para a vida prática da igreja oração que o Senhor vos ajude vos instrua sobre este tema sobre esse assunto oração descubra o poder que existe nisso para poder tornar tudo isso aqui irmãos uma realidade positiva na vida de vocês lembra lá no capítulo 12 irmãos eu sempre tenho usado este exemplo lá no capítulo 12 de Atos Pedro estava preso Tiago havia sido morto vocês sabem que Pedro e Tiago e João eram homens de grande peso de envergadura no meio dos cristãos naqueles primeiros anos da história da igreja então você imagine o que representou para a igreja a morte de Tiago a igreja estava profundamente sacudida abatida pela morte daquele apóstolo Estêvão também havia sido morto e muitos outros perseguidos presos Pedro estava preso aí no capítulo 12 diz que os irmãos estavam orando você se lembra um anjo desceu a Bíblia diz que havia uma guarda em torno de Pedro o anjo desceu e passou por aquela porta tomou o Pedro na hora Pedro achou que ele estava tendo um êxtase e atravessou Pedro por aquela porta irmãos eu só posso dizer isso para vocês porque está na Bíblia você vê o que o anjo fez arrancou o Pedro daquela prisão os irmãos ainda estavam reunidos em oração quando uma menina chegou na porta e disse irmãos Pedro está batendo na porta para os irmãos aquilo era espantoso realmente o anjo libertou Pedro amém mas a grande pergunta é quem foi que trouxe o anjo as orações o que foi mais tremendo irmãos o anjo libertar Pedro ou os irmãos trazer o anjo do céu para libertar Pedro isso irmãos o mais poderoso ali não foi o que o anjo fez foi o que a igreja fez com o anjo e porque nós temos perdido o ministério dos anjos entre nós não é para ser cultuado anjos são ministros ao nosso favor mas hoje os anjos irmãos parece que está tudo de férias não estão irmãos eles não tiram férias é que o poder da igreja de oração é tão fraco que os anjos não tem mais atividade a gente não vê mais movimentos não irmãos existe muitos movimentos de anjos livrando os irmãos guardando os irmãos impedindo acidentes impedindo coisas terríveis com certeza isso é fruto das nossas orações nós temos que ver isso irmãos então encoraja os irmãos para que vocês meditem sobre esta carta com temor com tremor tira tire todo o entulho de cada uma das nossas assembleias todo o entulho todo o engano toda a mentira todo o pecado toda a forma de promiscuidade que satanás quer colocar no nosso meio vamos colocar para fora vamos pedir ao senhor que ele como fogo purificador remova toda a impureza para que o Espírito Santo não encontre entulhos no nosso meio irmãos para que a vida dele flua como uma água cristalina senão irmãos nós vamos perder a centralidade de Cristo nós vamos perder a essência da doutrina e por último anciãos veja que tudo em Éfeso começa com os anciãos tudo a degradação de Éfeso começa com a primeira exortação aos anciãos depois a doutrina e por último a centralidade de Cristo não percam a centralidade de Cristo ore para que Deus tenha sempre no vosso meio o ministério da palavra autêntico eficaz ungido anciãos batalhe pela vida do outro do companheiro daquele irmão que o senhor te deu no ministério no serviço do encargo para que Satanás não venha prevalecer sobre a casa do senhor que Deus os abençoe irmãos vamos orar vai no nome de Jesus amado Deus querido Deus só o senhor pode nos ajudar com esta palavra nós não temos condições de vivê-la nem de nós mesmos alcançar todas as suas bênçãos e exortações mas o teu espírito pode nos ajudar espírito santo ajuda-nos quanto a esta palavra todas as áreas da nossa vida como congregação como pessoas onde existe deficiências e a tua palavra nos confronta nesta hora ajuda-nos oh espírito santo não permita que esta palavra volte vazia mas que ela realize uma grande obra no meio do teu povo que ela venha realizar uma grande obra na vida de cada uma das assembleias que aqui estão na vida dos anciãos que esta seja uma palavra que se transforme em orações onde nós viemos clamar pela doutrina para que satanás não tenha poder de diluir a doutrina mas que a doutrina seja uma vara seja um cajado entre nós na boca de homens ungidos de vasos ungidos de verdadeiros atalaias para que a centralidade de Cristo seja triunfante entre nós pai em nome de Jesus esse é o clamor desta igreja esse é o clamor de todos nós nesta noite neste lugar clamamos Senhor como diz aqui nesta carta quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz a igreja Senhor tire dos nossos ouvidos tudo o que impede o penetrar da tua palavra que a tua palavra penetre e ela toque a nossa mente toque o nosso coração em nome de Jesus amém que Deus os abençoe a nós amém 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 Obrigado.